Se tem uma tendência que eu disse jamais em mordir a língua, é a tal da bermuda afaiataria. Vamos falar sobre ela? Mas calma, não é qualquer bermuda pra mim. Vamos lá. No meu ponto de vista, o comprimento máximo, principalmente pra gente que é mais baixinha, e observem aqui, eu não tô com um saltão, tá? Então, um comprimento que eu usaria assim, com uma sandália bem baixinha, com uma rasteira ou até mesmo com tênis. É esse comprimento que a gente chama de meia coxa. Eu entendo que é o limite pra gente que é baixinha, pra não ficar muito achatada na silhueta e também não ficar com aquele aspecto de... Mesmo assim, pra quem acha que dá uma achatada esse comprimento um pouco maior, uma ótima dica é a gente fazer a combinação das peças na mesma cor, porque isso também já dá uma alongadinha no nosso corpo. Caimento e tecido são duas coisas que contam bastante também. Então, aqui, as peças são no viscolinho, que é a viscose com o linho na composição, e esse corte que eu achei super elegante. Ele tem o detalhe das preguinhas aqui, mas que não fazem um volume de barriga, o botãozinho encapado que deixa ela mais sofisticada, uma cintura bem no lugar, o charme dos bolsos que a gente ama, uma barrinha também que eu achei super elegante, ó, tem um detalhe. Eu falo pra vocês que os detalhes fazem a diferença. E, claro, os acessórios finais que fazem toda a diferença. Uma bolsinha mais despojada, um tênis, como eu sugeri no começo do vídeo, até mesmo uma sandalinha assim já deixa um look com um ar um pouco mais jovial e mais descolado. Aqui eu montei um look no monocromático, mas ficaria super moderninho também se eu colocasse uma blusa um pouco mais justinha, até mesmo um cropped pra quem gosta, ou uma t-shirt, é uma ótima pedida pra também modernizar aí essa bermuda.